Aviso, esse vídeo é repleto de tédio. Então se você tem problemas cardíacos, mentais ou você tá deprimido, não veja essa droga porque só vai te deixar pior. E é isso aí. E oi, tamo aqui de volta no canal e vamos lá continuar com a nossa jogatina de IV. Então, da última vez que a gente tinha parado, eu não sabia o que fazer e ainda não sei. É, grande coisa. E vamos lá ver o que dá pra fazer aqui nessas co- Aqui eu já vim, não tem nada. Então vamos pra lá. Não tinha um troço aqui. Bem, tinha esse troço aqui que eu não entendi das gurias do labirinto. E vamos lá. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, o que que tem aqui? Examine o sul. Examine o sul da tinta vermelha. O que diabos é sul, cara? Quer dizer, onde diabos é sul? Eu não sei onde é sul. Opa, hoje eu tô bom e... Tá, vamos ver. Isso é um bom truque, mas... Não ajuda com o fato de que o teto é baixo demais. Sem mencionar que essas coisas estranhas estão andando por aí. Me dou um arrepio. Ok. Tenha cuidado para não ficar presa entre elas, ok? Sim, sim, sim. Aí vai. Opa! Perdi um pouco de vida. Nossa. Ok. Eu não sei onde fica o sul. Sinceramente. Manchas vermelhas, o sul é pra cá? Aqui. Você gosta de labirinto? Não, eu odeio. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. Mano. Puta, que pariu. Essas vadias aí. Cara, essas... Essas merda aqui. Calma, meu Deus. Parece que cada tempo... Quanto mais tempo eu fico aqui, mais rápido elas ficam para me achar. Saca? Só pode ser aqui porque... Droga. Sim. Vou colocar. Não há água no jarro. Bom, eu não sei o que eu faço. Porque, né? De repente deve ser algumas coisas aqui. Examine a tinta vermelha. Mas, cara, eu já estou examinando a tinta vermelha. Nem isso, rosa. Bola de vidro. Caraca, velho. O que eu tenho aqui pra fazer? Não tem outro menu, não. Então... Putz, são os... Do ver até o... Putz, eu não sei o que eu faço. Tá. Eu não sei realmente o que eu faço. Olha aqui. Então a gente sai daqui. Porque eu não... Não tenho ideia do que... Só pode ser ali porque eu já dei a maior volta por aqui. Não achei nada. Aqui eu já vim. Deve ser uma passagem secreta ou algo do tipo. Pintura de uma garota. Pintura de um iceberg. Pintura de um cenário. Tudo bem. A gente... Vamos ver o que a gente tem aqui pra fazer. Não, aqui não é. Com certeza. Cara, eu não sei onde é o sul. Sul é pra baixo. Ah, sul é pra baixo, né? Ah, é. Sul é pra baixo, eu acho. Eu acho. Ou não. Não. Eu tenho certeza que é pra baixo o sul. Se não é pra cima, é pra baixo. Eu vou... Vamos ver se é tinta vermelha. Aqui. Não. Não, 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 não. Aqui. Opa, 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 achei. E a manoa vai me pegar. Houve um ruído. Ai, puta que pariu. Ah, nossa. A gente achou uma coisa aqui. Um ruído. Agora vamos ver o que é. Oh, this is magic. Uma porta do lado. Sofá de vinho. Uma taça de vinho gigante cortada na diagonal com uma almofada e ele tá ficando escuro. Isso me parece um assento muito encortado. Tá, a gente não tem tempo pra isso. Tem essa coisa aqui que eu não quero ver. Melocólica, melocólica que eu gostaria de... Vamos dar uma olhada nisso aqui. Sentimentos. É uma escultura de Marvel que lembra uma pessoa vagamente. Você precisa ser bem esperto para pensar nesse tipo de coisa. Quebra-cabeça. Escolheto pintado de várias cores. Esses ossos não são reais, ok? Tudo bem, a gente... Vamos dar uma olhada aqui? Aqui não parece que tem nada. Mas que merda. Não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço. A pintura de uma cobra branca. Há um buraco no olho. Algo estranho escrito aqui atrás da tela. Atrás da árvore grande. Isso aqui. Aquele bicho lá escroto. Nossa. Sério? Sério mesmo? Eu consegui. Ah, aqui. Melo prateado. Isso... Isso não é um anel de casamento? O que você está fazendo aqui? Caraca, velho. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou mentir na mão. Cara, qual o dedo do anel? Anel lá. Deve ser anel lá. Deve ser anel lá. Yeeey! Ganhou um buquê. Go, let's go, baby. Agora vamos salvar aqui. Putz, cara. Fiquei mal tempão nisso, nessa coisa. E... Já sei o que eu tenho que fazer. Vai dar o nosso nariz. Ah, obrigado. Tem um cheiro bom. Ah, isso foi ótimo. Muito obrigado. Como prometido, pode passar. Ok, vamos lá. Cara, eu não acredito que eu passei naquela coisa. Finalmente. Bicho estranho. Parece que você está me olhando. Ai, 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 ai. Eu vi. Eu vi. Ai, caralho. Não. Não, não, não. Falou. Eu vou embora. Vou embora. Ah, os damas. Ah, puta que pariu. Puta que pariu. Está trancado. Ah, está de brincadeira. Ah, eu pensei que atrás... Eu vi. Cara, está cheio de bicho aqui. Não quero incomodar, não. Tudo bem? Só estou de passagem. Não, eu não sei. Ah, droga. Coisas com senha. Preso no chão. Bom. A gente vai... Essas damas aí estão me dando uma agonia. Tem um cara aqui. É um homem pendurado. Vou olhar a faca. Nossa, que susto, cara. Legal. Especialar o corpo. Tem alguma coisa aqui? Um número, se eu não me engano. Será que ele... Roupas. Ah, sim. É um 5, 6, 7... Pera aí, deixa eu virar de cabeça para baixo. 6, 2, 6, 5. 6, 2, 6, 5. 6, 2, 6, 5. 6, 2, 6, 5. 6, 2, 6, 5. Deve ser provavelmente aqui, porque aqui tem 4. 6, 2, 6, 5. Batei? Batei errado. Então é... É... 5, 6, 2, 6. É isso? Ah, como assim, cara? Tá, a gente vai... Pera aí. Pera aí. Realmente não deve estar de cabeça para baixo. Então a gente vai de novo. 5, 6, 2, 9. 5, 6, 2, 9. Só pode. 5... 5... 5... 6... 2... 9. 9, né? Oi? Tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira junto em mim, cara. É... Bom, puta que pariu, hein, velho. Roupas. 6, 2, 9. Ah, sim, sim. 6, 2, 9. 5. 6, 2, 9, 5. 6, 2, 9, 5. De onde eu tirei aquele número? 6, 2, 9, 5. 6... 6, 2, 9, 5. Aê, opa. Bora lá. Ok. Como assim? Ah, ah, sim. Quem disse isso aqui? Tô vendo, tô vendo ali. Eu acho que eu tenho que encaixar isso aqui. Aqui. Abriu. Tranquilo. Oh. Que merda é essa? É, eu acho que essa coisa estava aqui antes. Eu acho que essa coisa não... Com certeza. Falou? Essa galinha aí tá me seguindo. Ela tava ali. Opa, saiu mais duas, cara. Que merda. Um espelho. A gente tá se vendo no espelho. Mais um quê? Ah, cabeça de manequim. Pra nossa aula. Ma... Que merda. Ai, cara. Cara, o que é isso? Cara... Cobri os olhos. Eu não vou deixar esse capiroto me matar, não, mano. Boa, Gary. Palpitação. Olha só o manequim. Tem um pressentimento ruim. Meu Deus, eu matei os caras. Ah, uma chave. Droga de bicho. As verdes que correm pra cacete. Vem cá. Segue eu. Líndia. Tem isso. Boa. Boa, maluco. Pega a chave. Ai, puta que pariu. Puta que pariu. Faz isso comigo não. Nossa. Casal. Eles retratam duas pessoas familiares. Esses dois são... O que é? Essas pessoas nessas pinturas são sua mãe e seu pai? Ah, eles lembram você um pouco. Mas... Por que uma pintura tão grande estaria aqui embaixo? Olha, eles estão... Eu não posso dizer que sei. Não se preocupe. Eles devem estar em algum lugar. Eu achei que ela fosse uma criança dura, mas... Por que você está mexendo com ela? Grande estante de livros. Parece que... Pode ser empurrada. Isso. Empurrar pra direita pra mim. É, é o melhor fazer. Vai que um bicho entra por aí. Se você está cansado de tal... E quer descansar... Nunca se mexe com ela novamente. Vai lá lá lá. Preso no chão. As cadeiras são presas no chão. Que droga. Ah, a gente pode sentar aqui. Legal. Preso no chão. Grande estante de livros. Bom. Vamos lá. Você está brincando. A porta está... Estava aberta. Esse barulho está vindo de fora. Ok, ok. Algo... Algo na porta. Seja cuidadoso aí. Ok. O que eu faço agora? Cara, eu estou suando. Não, era de sentar. Com certeza. Tá, a gente tem... Isso. Nossa. Que isso? Que isso? Aqui uma porta. Que isso, jovem? Meu pai. Corre. Falou. Uh. Meu eu. Deus do céu. Está andando sozinho. Tá, legal. Não faz isso comigo, não. Isso deve estar... Deve ser... Longe o suficiente, eu acho. Nós certamente... Nós certamente mostramos para eles. Bem. Vamos seguir em... Ibe. O que foi? Você está bem? Ibe. Ibe. Ok. Acho que é uma corticina agora. É um sonho? Isso me lembra aí o Minic. Ok. Eu não estou controlando agora. Ela está andando sozinha. Ih, ferrou. Abriu. Merda, 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 merda. Nossa. Bom dia, Ibe. Como você se sente? Não muito bem. Entendeu? Nós estávamos andando por um pouco tempo. Mas você realmente me assustou desmaiando daquela forma. Bem. Pelo menos, você parece bem melhor agora. Isso é um alívio, eu acho. Ibe, pode olhar no seu bolso deste casaco? É um pequeno doce. Você pode ficar com isso, Sintras. Não estou livre para comê-lo. Vamos descansar um pouco antes que isso é ir de novo. Nossa. Ok. Então é isso aí, pessoal. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Porque, né. Já deu um bom tempo de vídeo. E obrigado a todos que assistiram até aqui. E não se esqueçam de dar um like. Sei lá, um favorito. Se você gostou. E vê o outro vídeo lá. Que ele está bom. E eu estou tentando preparar alguns jogos diferentes para jogar. Sei lá. Talvez eu jogue um... Não sei. Eu ainda estou pensando. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou. Deixa eu gravar. Falou. Falou.